Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje, este sábado, é o último dia do ano litúrgico, do ano da igreja O ano civil vai do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro O ano da igreja começa com o tempo do advento O ano litúrgico da igreja começou através do domingo Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana E a partir desta ressurreição de Jesus, os cristãos começaram a celebrar semanalmente Depois de algum tempo, começaram a celebrar a Páscoa uma vez por ano Depois começaram a celebrar também os outros acontecimentos da vida de Jesus Como o Natal E no correr do tempo, aconteceu uma coisa muito simpática Que durante um ano, nós percorremos todos os mistérios de Cristo Não como alguém que está parado aqui, correndo no mesmo ponto Não, é como o espiral Quando você passa de novo no advento, começa amanhã, depois o Natal Mas você já deve estar mais alto, crescendo na sua vida cristã Essa é a perspectiva que a igreja propõe para todos nós Domingo passado, foi a festa, a solenidade de Cristo Rei Nós celebramos Cristo Rei do Universo E começaremos amanhã pensando na vinda de Cristo Advento quer dizer vinda, quer dizer chegada Nós começaremos amanhã o tempo do advento A que se destina este tempo? Antes de comentar um pouco algumas ideias ou algumas sugestões Eu quero observar com você que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou uma vez só Então, quando você for participar da Santa Missa hoje ou amanhã É a mesma morte e ressurreição de Jesus que está ali presente A mesma realidade do Cristo que está ali presente No dia de Páscoa, é a mesma realidade da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo No dia de Pentecostes, a mesma coisa Na festa de um santo, é o mesmo mistério de Cristo que se faz presente Quando nós prestamos atenção em um detalhe da vida de nosso Senhor Algum mistério da história da nossa salvação É para que nós desfrutemos mais ainda as virtudes próprias daquele tempo Tenhamos atenção E a igreja na sua sabedoria Ela nos ajuda Por exemplo, durante esse tempo agora do advento A partir de hoje, a tarde, noite e até o Natal Exceto em alguns dias mais festivos Normalmente não se reza o glória As cores dos paramentos Especialmente nos domingos Mas também nos dias de semana São as cores roxas Que chamam a interiorização Chamam a oração Nós vamos deixar o glória Para o dia de Natal Sabe que este hino Ele foi feito primeiro para o dia de Natal Depois era usado Nas primeiras missas dos padres Depois pouco a pouco se espalhou Para as missas festivas da igreja Mas nós não rezamos ou não cantamos o glória Todos os dias, em todas as celebrações Nós temos níveis diferentes de solenização Das nossas várias celebrações A igreja durante esse tempo do advento Ela quer convidar a uma escuta maior da palavra de Deus A uma interiorização maior Menor uso dos instrumentos musicais A não ser para a sustentação do canto litúrgico É um recurso pedagógico que a igreja tem Quando é na quaresma Ela acentua outros aspectos E portanto nós começamos amanhã Um tempo especial da igreja Esse tempo é composto de quatro semanas Primeira, segunda, terceira e quarta semana Primeiro, segundo, terceiro e quarto domingos do advento Em torno destes domingos Nós viveremos algumas realidades da nossa fé Que nos ajudam a entender a presença de Deus Que vem ao nosso encontro Deus não fica parado lá no céu Mas ele vem ao nosso encontro E ele enviou o seu filho amado E temos então três olhares Muito interessantes A liturgia de amanhã, primeiro domingo do advento Vai nos propor A última vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Nós começamos olhando lá diante no horizonte Vem Senhor Jesus Maranatá O Senhor um dia vai voltar Ele marcou Ele disse que um dia vai voltar Pode ser hoje, pode ser amanhã Pode ser daqui a milhões de anos Mas ele vai voltar Então nós primeiro pensamos Na vinda de nosso Senhor No final dos tempos É o primeiro domingo do advento Esses primeiros dias do advento No segundo e terceiro E segunda, terceira semana do advento Nós pensaremos Num outro aspecto Aquele que um dia O Senhor virá Ele vem E esta vinda cotidiana do Senhor É a vinda dele A sua vida A minha vida Nosso Senhor Ele vem E nós vamos Experimentar O convite A conversão A escuta da sua palavra O Senhor vem Terceiro verbo O Senhor veio Do dia 17 de dezembro Até o dia 24 Nós faremos a preparação próxima Para o Natal Mas você vai perguntar Mas todo o advento Não é preparação para o Natal? Em primeiro lugar não O advento é todo um tempo Para que você Descubra que Deus Vem ao seu encontro Aí usamos três verbos O Senhor virá O Senhor vem O Senhor veio E durante aqueles dias Que alguém já chamou Semana Santa do Natal Nós nos prepararemos Para celebrar O Natal De nosso Senhor Jesus Cristo A igreja Na sua sabedoria Nos oferece Eu gosto de usar Essa expressão Dois padrinhos E uma madrinha Para nos tomar pelas mãos Durante o tempo do advento Você verá que a liturgia da igreja Tem uma abundância De textos tirados Do profeta Isaías Textos lindíssimos Que nos convida A preparar o coração Para a chegada do Senhor O profeta Isaías Um homem do Antigo Testamento Aproveite Desfrute Durante esse tempo E se quiser Até fazer uma leitura Contínua Do profeta Isaías Segundo padrinho Que nós encontramos Durante esse tempo É João Batista Especialmente No segundo e terceiro Domingos do advento Esta figura Virá à tona E vai ajudar-nos muito Com a sua pregação Vigorosa O convite A mudança de vida A conversão A arrumar a estrada Para o Senhor passar Terceira figura É a nossa madrinha De advento É a Virgem Maria O grande Papa Paulo VI Dizia Que o tempo Mais adequado Para se cultivar A devoção A Nossa Senhora É o tempo Do advento Nossa Senhora Da expectativa Nossa Senhora Da esperança Nossa Senhora Que nos ajuda A viver Essas virtudes Que preparam A vinda Do nosso Salvador Dessa forma Teremos quatro semanas A partir de agora Que querem ser Muito intensas Muito bem vividas Na escuta Da palavra de Deus Na vivência Do mistério De Cristo E é claro O resultado Será que nós Chegaremos ao Natal Bem preparados Para acolher O grande e maior De todos os presentes Que a vinda Do Salvador Do mundo A esta humanidade Tão sofrida E necessitada Da graça E da salvação Que só podem vir Do céu Prepare-se bem E viva bem O tempo do advento Que começa amanhã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós vivemos Com muita alegria O final de semana Que já nos introduz No tempo do advento O meu convite O meu abraço Aos religiosos e religiosas Que neste sábado Celebramos juntos A abertura De um ano Dedicado A vida consagrada Deus abençoe Todos os religiosos e religiosas Que se reúnem conosco Hoje às 17h30 Na igreja De Nossa Senhora de Fátima E agora perguntas Que as pessoas Nos enviaram Tarcísio Fernandes De Belém O verdadeiro nome De Deus É Jeová A gente precisa entender Bem as coisas Você vai encontrar Jeová Javé O Senhor Elohim E daí por diante Até porque o povo Do Antigo Testamento Nem tinha coragem De pronunciar O nome de Deus Eu sou aquele que sou Isso pode soar Jeová Javé Então O nome de Deus É inefável Era considerado Impronunciável E aí eles começaram A encontrar outras Outras Falar que é o Todo-Poderoso Que é o Senhor Porque Para o povo antigo Falar o nome Era como que Tomar posse De alguém E de Deus Ninguém pode Tomar posse Então quando Tarcísio me faz Essa pergunta O verdadeiro nome De Deus É Jeová Você pode chamar De Javé Pode chamar De Elohim Pode chamar De Jeová Pode chamar De Senhor Pode chamar De Deus O que aconteceu É que quando Veio Nosso Senhor Jesus Cristo Que é verdadeiro Deus e verdadeiro Homem Ele nos mostrou Uma outra face Bonita Mostrou que Deus é Pai Mostrou que Deus é comunhão É família Pai, Filho E Espírito Santo Não precisamos Fazer cavalo De batalha Com os nomes Por isso é que é bom A gente ler O Antigo Testamento Com um olhar De sabedoria Porque se a gente Toma as palavras Soltas Ela se torna Um motivo Para as pessoas Brigarem Pergunta de Suelen Barbosa De Ananindeua Não entendo A passagem Que diz Que Maria Foi arrebatada Ela não morreu Eu nunca soube Que tivesse escrito Na Bíblia Que Maria Foi arrebatada Acho que a informação Está incompleta Nossa Senhora Passou Pelo mistério Da morte Tem lá O sepulcro De Nossa Senhora Lá Em Jerusalém Como Jesus Seu Filho Passou Ah E agora A fé Da Igreja Desde os primeiros séculos Professou Uma convicção De que Nossa Senhora Não ficou O seu corpo Não ficou Para a corrupção Do sepulcro Mas ela foi Elevada Assunta Ao céu A ascensão É Jesus Que subiu Pela sua própria força Assunção É Nossa Senhora É Nossa Senhora Que foi assumida Pelos méritos Do seu filho E é um dogma Da Igreja Que nós acreditamos Que Nossa Senhora Foi Assunta Ao céu Mas não existe Essa expressão Foi arrebatada Isso aqui Não consta Da fé Da Igreja Católica Sérgio Campelo De Belém Devo sempre Me confessar Com o padre É um preceito Da Igreja Católica É sim Nosso Senhor Instituiu O sacramento Da penitência Os pecados Que vocês Falavam aos apóstolos Perdoarem Serão perdoados Os que não perdoarem Não serão perdoados Ele deu esse ministério Esse serviço Da Igreja Eu acho um privilégio Confessar-me Com um sacerdote Eu me confesso Regularmente Com algum padre Ou com um outro bispo E posso dizer-lhe Sérgio Que é uma das graças Fundamentais Na vida Nós aprendemos Com a Igreja Que o perdão Passa através De um ministério De um serviço De um outro irmão Não é uma coisa De individualismo Simplesmente De eu Fazer O meu contato Sozinho Com o nosso Senhor Eu passo Pelo sacramento Da penitência E Deus Não pode perdoar De outra forma É claro Que pode Quantas vezes Eu já ensinei Para as pessoas Que a invocação Do nome de Jesus Afinal de contas O nome dele É salvação Então a invocação Do nome de Jesus É portadora De perdão O arrependimento Dos pecados Traz o perdão O mistério Da própria Eucaristia É portador Do perdão Agora o caminho Normal Para todos os cristãos É que a gente Passe pelo Sacramento Da penitência Que é uma graça Fabulosa De vez em quando As pessoas Dizem assim Ah eu não confesso Com o padre Não que o padre É pecador Do mesmo jeito Que eu Aí depois Você descobre Que aquela mesma Pessoa que diz Que não confessa Com o padre Vai para um bar E enche a cara De bebida E começa a falar Suas próprias misérias Confessa com um copo Ou no meio De uma farra É muito melhor Confessar onde você Tem o segredo E tem a outra coisa Alguém que em nome De Deus pode dizer Que você é absorvido Dos seus pecados Luiz Mesquita De Salinas Muito obrigado Um abraço Pergunta que vem De Salinas Como o senhor vê A simplicidade Do Papa Francisco Realmente É um exemplo Fabuloso Agora Há pouco tempo Eu fui a Roma Na reunião Da fraternidade Das comunidades Eu sou assistente Dessa fraternidade Em nome do Pontifício Conselho dos Neus Por nomeação do Papa E Cabia-me fazer A apresentação Deste grupo Que estava ali Para ser Atendido pelo Papa Na audiência Então eu tinha que Abrir essa Esta reunião Diante do Papa Francisco E fiquei Como sempre A gente se aproxima Dele E fica impressionado Eu li A pequena Saudação Que me cabia E quando eu Me dirigia Ao Santo Padre Para cumprimentá-lo Ele não fica lá No seu lugar Ele veio ao meu encontro E aquele abraço Efusivo E todos os contatos Dele com as pessoas São dessa forma É um exemplo Admirável De simplicidade De abertura De alma Quando eu entreguei Ao Papa No Rio de Janeiro A imagem Nossa Senhora de Nazaré Ele se volta Para mim E diz assim Mas é para mim? É claro Santidade É o presente Da arquidiocese De Belém Para o Senhor Então Está edificando Profundamente O mundo inteiro O jeito Do Papa Exercer A sua missão Sandra Sarubi De Belém Como acontece A confirmação De um milagre Pelo Vaticano Uma causa De santificação Quer dizer De canonização Ou de beatificação Deve ser isso Que Sandra Está querendo dizer A igreja É muito rigorosa Muito séria Nisso aqui O milagre Para ser reconhecido Ele é analisado Por vários médicos E até pessoas Que não tem A fé católica Podem entrar Justamente Para que Se prove Que não havia Uma explicação Natural Para aquela Eventual cura Aquele milagre Que aconteceu E muitas vezes Coisas que são Ditas Milagres Depois Não são reconhecidas Como tais Porque Houve outras Causas Outras Coisas que Intervieram Para que Aquele fenômeno Acontecesse A igreja é muito séria E ela Faz essa Confirmação Através Especialmente De médicos Inclusive De pessoas De fora da igreja Para garantir A lisura Deste processo Lourdes Balma De Belém Existe alguma Pastoral Que trabalha Com as Ezequias É claro Muitos Dos nossos Diáconos Fazem Esse trabalho Tem pessoas Que fazem A pastoral Das Ezequias Acompanhando Fazendo As encomendações Nós temos Grupos Nas paróquias Que fazem Aqueles momentos De oração Depois Que faleceu Uma pessoa Até o sétimo Dia Tem trabalhos Muito bonitos Nesta pastoral Das Ezequias Silva Silvia Cantaneide Os santos Podem ser mediadores Entre Jesus E Deus E por que Vamos ter cuidado Porque Jesus É Deus Pai Filho Espírito Santo Um só Deus Em três Pessoas Nós aprendemos Que há um só Mediador Entre Deus E os homens Que é o homem Jesus Cristo Ele que é o Grande mediador Mas eu posso Dizer a Silvia Ou dizer a qualquer Outra pessoa Reze por mim Ah rezo sim Seu bispo Quer dizer que Eu estou me colocando No lugar de Jesus De forma alguma Os santos São irmãos nossos Nossa senhora Irmã nossa Que pode Rezar Ao pai Ao filho Espírito Santo Em nosso nome Ou por nós Como eu posso Rezar pelas pessoas Carlos Costa Da Cidade Nova O que significa Arrebatamento Da igreja É uma expressão Que é usada Especialmente Em igrejas Evangélicas E nosso senhor Então viria Primeiro para Arrebatar a igreja No final dos tempos Até chegar O último dia Eu acho Com muita honestidade Eu penso que é uma leitura Muito incompleta E que a gente fica Dividindo as etapas Das coisas Eu prefiro acreditar Naquilo que a fé Da igreja me diz Que o senhor um dia Virá para julgar Os vivos e os mortos Ele vem ao encontro De todos nós No final dos tempos Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Amém